Música Um dia depois da festa, balsas paradas e movimento intenso na ponte Rio Negro marcou o início desta terça-feira em Manaus. O trajeto, que antes levava de 40 minutos a 1 hora, agora é feito em 5 minutos. Mobilização nacional. Médicos paralisam o atendimento no Sistema Único de Saúde. E saiba também como estão os preparativos para a sexta-feira internacional da Amazônia, que começa amanhã. São esperados durante a feira mais de 12 milhões e 600 mil dólares em negócios. Isso e mais agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite pra você. Depois da inauguração oficial da ponte Rio Negro, cerca de 50 mil pessoas continuaram no local para acompanhar a queima de fogos, que marcou a liberação da ponte para o tráfego de veículos. Dezenas, centenas, milhares de pessoas e veículos, desde o final da tarde, dirigiram-se ao lugar mais cobiçado no dia de ontem, a ponte Rio Negro. Assim como a beleza do arco-íris, todos queriam ver de perto o mais novo cartão postal da cidade. É um sonho nosso, né? Todo amazonense ter a ponte para a gente atravessar aí, porque a balsa estava castigando a gente, Manauara. Essa ponte vai melhorar muito, vai para todo mundo, né? Nós aqui moramos aqui, atravessar para o outro lado, passear. Vai ser bom. Eu moro aqui perto da ponte, bem próximo. Vai ser bom demais. A multidão que aguardava queima de fogos, segundo a polícia militar, foi de 50 mil pessoas. Durante 20 minutos, o céu do Rio Negro ficou iluminado, juntamente com a ponte. A nova ponte conta com câmeras de monitoramento, divisor de faixas, guarda-corpo de um metro de altura, iluminação e uma pista com 3.595 metros. Depois da entrega da ponte, o governador em exercício, José Melo, anunciou o próximo investimento do governo do estado, que é a duplicação da estrada manual urbano, ligando a cidade de Manaus ao município de Manacapuru. Nós já conseguimos recursos do BNDES, o governador Almar já conseguiu, a presidenta confirmou hoje. E nós vamos começar ainda este ano, vamos começar os trabalhos de abertura da duplicação da manual urbana. Após o espetáculo dos fogos, a multidão mudou o cronograma da liberação da pista. É um presente para Manaus, né? Uma obra tão grandiosa, hoje inaugurada. É um presente grande para a cidade, que nós estamos passeando na ponte Rio Negro. E é um privilégio para muitos, né? E esta terça-feira foi atípica no Porto do São Raimundo. Com o fluxo de movimento na ponte, faltou serviço para a maioria dos barqueiros que trabalham no local. Pela primeira vez em 35 anos, o Porto do São Raimundo amanheceu vazio. Sem filas, nem estresse e nenhuma reclamação sobre a demora. As balsas que antes faziam a travessia e que agora irão atuar no Porto do Ceasa, estavam paradas. A única queixa era dos marítimos, que saíram prejudicados pela inauguração da ponte. A maioria dos barqueiros não havia feito nenhuma viagem até as 10 horas da manhã. Nós estamos nessa esperança de melhoras, né? Melhoras, o primeiro dia hoje. Aí estamos, nem todo mundo também está sabendo. Para muitos, tinha parado as lanchas, mas não parou, né? Ainda sem ônibus de linha atravessando a ponte, teve gente que preferiu utilizar as lanchas. Quando nós saímos daqui do São Raimundo, do Santo Antônio Glória, para pegar na rodovia, não tem condições. Por isso, vem para a lancha para tentar, ir para o outro lado e pegar o ônibus. Na ponte, a movimentação de veículos foi intensa desde o início da manhã, mas não houve nenhum problema. O trajeto, que antes levava de 40 minutos a 1 hora, agora é feito em 5 minutos. A ponte atraiu até os pedestres, que decidiram encarar o trajeto de 3,5 km sob o Forte Sol. Então, vocês vieram andando de lá, deu quanto tempo? 35 minutos. A ponte começa a funcionar 24 horas por dia. Estão proibidas a travessia de mototáxis com bilotação e ciclistas. A velocidade permitida para os motoristas é de 60 km por hora e é proibido parar durante o trajeto. Mas ainda nas primeiras horas de funcionamento da ponte Rio Negro, fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos flagraram mototaxistas, táxi-lotação e pontos de táxi ilegais. O superintendente da SMTU, Marcos Cavalcante, visitou o local para constatar as denúncias. Segundo ele, a prefeitura será incisiva na fiscalização do transporte coletivo também naquela área. Nós vamos coibir, não permitir que essa prática se prolifere aqui nessa região, para que o sistema de transporte não sofra com a retirada do passageiro do urbano. Veja ainda nesta edição. Turistas estrangeiros começam a chegar ao Amazonas para mais uma temporada do turismo internacional. E já no próximo bloco, médicos do SUS paralisam o atendimento em todo o Brasil. A gente volta num instante. A SUFRAMA tem orgulho em apresentar a sexta edição do mais importante evento de divulgação de produtos, serviços e oportunidades de negócios da Amazônia. FIAN 2011. Conhecimento, inovação, potencialidades regionais e uma fantástica vitrine da capacidade produtiva de nossa gente. Participe. As novidades tecnológicas e o melhor da Amazônia esperam por você. FIAN 2011, de 26 a 29 de outubro. Realização SUFRAMA. Governo Federal. Greve nacional. Médicos do Sistema Único de Saúde paralisam o atendimento por melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Em Manaus, a categoria se reuniu no auditório do Conselho Regional de Medicina. Em pauta, reivindicações para a resolução da crise instalada na assistência à saúde de todo o país. Os médicos pedem providências para a situação da falta de leitos em UTIs, instrumentação adequada para os centros cirúrgicos e melhorias na qualidade e estrutura dos hospitais de pronto atendimento. Mas é o reajuste salarial a principal reivindicação da classe no Amazonas. A média salarial hoje de piso no Brasil, ela consegue ir de 700 reais de piso, de salário base, até 1.900 reais. Nós estamos talvez na média com mil reais, mas tanto o mínimo quanto o máximo é simplesmente ridículo no meu entendimento. De acordo com o presidente do Sindicato de Médicos do Amazonas, a paralisação configura um movimento de advertência. Os desdobramentos dessa paralisação e as manifestações das autoridades competentes é que vão nortear. Se num momento posterior, possivelmente até esse ano, nós nos reunamos para fazer um indicativo de greve, caso realmente essas perspectivas que neste momento, tanto no Estado quanto no próprio município, são bastante boas de se atingir um acordo sem precisarmos recorrer ao recurso da greve. A Secretaria de Estado da Saúde informou por meio da assessoria de imprensa que o movimento não causou impacto nas unidades de saúde da rede estadual. Pela manhã, apenas uma médica não foi trabalhar por conta da paralisação. A Secretaria informou ainda que já está em negociação com a classe médica para a questão do reajuste salarial. Já os protestos por melhores condições de trabalho não se aplicam para o Estado do Amazonas. A promoção e a defesa dos direitos humanos começam a ser discutidas na segunda conferência estadual LGBT. O evento foi aberto no fim da tarde de hoje. O repórter Fernando Reis tem mais informações. Olá, Bia. De hoje até o dia 27 acontece a segunda conferência LGBT aqui no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Quem vai dar mais detalhes sobre esse assunto é a Ministério Custódio, que é diretora de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça e Direitos e Cidadania do Estado do Amazonas. O que vai acontecer? O que será discutido durante esses dias? Bom, nesses dias, do dia 25 ao dia 27, estaremos todos aqui trabalhando em forma educativa na elaboração de propostas que vão onortear as políticas de direitos humanos para a população LGBT, não só no Estado do Amazonas, quanto a nível nacional. Toda essa turma que vai participar na conferência tem esse objetivo, de elaboração de propostas para a construção de políticas. Ok, muito obrigado. O que vai falar também um pouco mais sobre a conferência é Bruna Laclosi, que é a presidente da Associação da Parada Gay. O que vocês esperam dessa conferência? Nós esperamos mais políticas voltadas à cidadania LGBT, tipo assim, na área da saúde, educação, principalmente na área de segurança, até porque também nós sabemos que o Estado do Amazonas, ele tem um lástimo voltado para a homofobia, principalmente nos assassinatos, até porque também, só no Estado do Amazonas, já foram registrados 27 homossexuais assassinados e ainda não tivemos nenhuma resposta dos órgãos competentes que trabalham nessa área. Lembrando que o tema deste ano da segunda conferência LGBT é por um Amazonas livre da discriminação e promovendo a cidadania LGBT. Fernando Reis, para o Jornal da Cultura. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quarta-feira de acordo com o IMET. Em todo o Estado, nublado com pancadas de chuva, máxima de 37 e mínima de 20 graus. Na capital, o tempo também vai estar nublado com pancadas de chuva, máxima de 33 e mínima de 25 graus. Veja a seguir. Amazonas Tour prepara esquema especial de segurança para a chegada de turistas estrangeiros. E ainda, Feira Internacional da Amazônia deve fechar mais de 12 milhões de dólares em negócios. A gente volta já. A SUFRAMA tem orgulho em apresentar a sexta edição do mais importante evento de divulgação de produtos, serviços e oportunidades de negócios da Amazônia. FIAN 2011. Conhecimento, inovação, potencialidades regionais e uma fantástica vitrine da capacidade produtiva de nossa gente. Participe. As novidades tecnológicas e o melhor da Amazônia esperam por você. FIAN 2011, de 26 a 29 de outubro. Realização SUFRAMA. Governo Federal. Autosserviço.com Até abril do ano que vem, 27 navios de grande porte devem atracar no porto de Manaus. O primeiro a chegar foi o transatlântico Albatroz, que veio das Bahamas e trouxe mais de mil turistas alemães para conhecer a região. Este ano, aproximadamente 25 mil visitantes estrangeiros devem passar pelo estado, superando os números do ano passado, que foi de 19 mil estrangeiros. Segundo um levantamento da Amazonas Tour, a visita destes turistas durante a temporada de sete meses no estado deve render um lucro de até 12 milhões de dólares na economia local. Esse casal de professores aposentados, que já visitou as cidades paraenses de Belém e Alter do Chão, revelam terem sentido uma emoção especial ao chegarem na capital amazonense. Eles disseram, inclusive, que em 2014, deixarão a cidade natal de Baviera, na Alemanha, para prestigiar a Copa do Mundo em Manaus. Começa amanhã a sexta edição da Feira Internacional da Amazônia, FIAM 2011. O evento, organizado pela SUFRAMA, espera fechar mais de 2 milhões em negócios. A FIAM abre oficialmente nesta quarta, às 5 da tarde. São esperados empresários de países como Estados Unidos, Espanha, Portugal, Itália, entre outros. Somente na feira de negócios, com a participação de 30 grandes empresas nacionais e internacionais, estima-se chegar a 12,6 milhões de dólares em negócios, superando em 10% o volume do ano passado. É importante frisar a parceria com o SEBRAE, na rodada de negócios, parceiro que esteve presente desde a primeira edição, com o Amazonas Convention Bureau, que nos auxilia, nos apoia na rodada de negócios, com o governo do estado do Amazonas, com a prefeitura de Manaus e com o governo dos estados, dos nove estados da Amazônia brasileira, que estarão presentes com seus estandes, trazendo empresas. E o Jornal da Cultura fica por aqui. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.